Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, eu vim trazer pra vocês meus usadinhos dessa semana. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Então, essa semana eu usei esse Body Splash aqui, da Eudora de Lavanda, que eu amo, que é maravilhoso esse Body Splash. Usei também esse daqui, que é da Avon, que é Baby Mel, acho que é assim que se pronuncia, não sei, mas é maravilhoso esse Body Splash, que eu amei, muito gostoso. Usei também esse outro Body Splash, que eu estou completamente apaixonada por ele, porque ele é maravilhoso, que é o de ameixa, muito bom. Usei também esse outro aqui, que eu amo, que é o Florilu e Pitaia, maravilhoso, tem um cheiro super gostoso. Usei esse perfume aqui, que é o Tati, maravilhoso, muito cheiroso. Usei meu Free Hugs, que eu amo esse perfume, que é super gostoso, bem confortável, maravilhoso. Eu estou amando usar ele com esse hidratante aqui da Flor de Ameixa, da Boticário. Super se combina, maravilhoso, muito gostoso essa combinação. Usei meu Águas de Lavanda, que é super gostoso esse perfume, que eu amo. Estou usando muito, estou melhor com o Tati, que já desceu, muito bom esse perfume. E com ele, estou amando usar muito esse hidratante aqui, inspirador, da Paixão, que eu amo, esses dois, que super se combina. E também usei com esse mesmo perfume, esse hidratante, que é da Corpa For, porque é o semente de uva. Super se combinar também, muito gostoso. Usei meu Ecos Maracujá, que eu amo esse perfume, que é maravilhoso. Usei esse daqui, que é o Body Spreads de Macadamia, super gostoso, que eu amo. Usei esse hidratante da Paixão, que é o Irresistível, que é maravilhoso esse hidratante, super cheiroso. Usei esse outro hidratante aqui, que é o Romain Verbena, da Dove, super gostoso também. Usei esse outro aqui, que é o Macadamia da Avon, tem uma hidratação muito boa, ele super hidrata a pele, esse hidratante é muito bom. Usei esse outro aqui, que é o Romain da Avon, que é maravilhoso também, tem uma hidratação muito boa, tem um cheirinho bem gostoso. E por último, eu usei esse daqui da Paixão, que é o Inspiradora, maravilhoso também esse hidratante, tem um cheirinho super gostoso, deixa a pele bem hidratada, muito bom. Então, gente, esses foram meus usadinhos dessa semana, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal, pra quem ainda não for inscrito. Muito obrigada, gente, e fique com Deus, e até o próximo vídeo, tchau! Tchau!